Esquece essa tabela, esquece o fluxograma. A resposta de quase 100% das questões vai ser rifampicina. Meningite meningocócica, tive contato. Qual que é a droga? Rifampicina. Mas eu sou gestante, rifampicina. Mas eu sou neonato, rifampicina. Mas é meu papagaio, rifampicina, tá? As outras drogas, elas têm o menor potencial descolonizante, elas são terapia alternativa. A primeira escolha é sempre rifampicina. Belezinha? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Neisseria meningitides. Olha aqui que gracinha. Diplococo, grã negativo, ó. Tá até aqui a bolinha aqui embaixo, né? Neonatos, rifampicina. Crianças e adultos, rifampicina. Lembrando que crianças e adultos, 10mg quilo, duas vezes ao dia, dois dias. E neonato, né? Muito pequenininho, vou dividir a dose no meio. 5mg quilo, dose, duas vezes ao dia, dois dias, né? Proflaxia alternativa que eu posso fazer, ceftriaxona ou ciprofloxacino. Lembrar que ceftriaxona vai depender da idade e ciprofloxacino eu jamais vou fazer em criança e jamais vou fazer em gestante. Mas aqui é alternativa, hein, gente? É só se o paciente tiver contraindicação a rifampicina, como por exemplo, uma alergia grave. Tá bom? Hemófilos influenzae. Proflaxia exclusiva é só com rifampicina. Mais fácil, né? Pra você não errar. E ela é raramente perguntada. Algumas questões só abordaram a proflaxia por hemófilo. O que é 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 Tchau, tchau.